Bom dia, tudo bem? Então olha só gente, na última aula nós falamos em limites de funções de várias variáveis. E aí uma grande preocupação que nós tínhamos era, quando você iria calcular o limite, se você desconfia que o limite não existe, eu falei para vocês que bastava você exibir dois caminhos e provar que os limites eram diferentes, ou então exibir apenas um caminho e mostrar que o limite não existe. Mas a preocupação maior era quando o limite existia. Por quê? Porque quando o limite existia eu não poderia ficar testando caminhos, porque eu poderia ter uma infinidade de caminhos que estavam convergindo para aquele ponto e mesmo que eu tentasse fazer a maior quantidade de caminhos possíveis, eu não conseguiria chegar numa quantidade infinita. Então eu prometi para vocês que eu começaria a aula hoje dando um resultado que ajudaria, em algumas situações, para você saber quando o limite existe. Então eu vou começar a aula justamente com uma proposição e aí depois nós vamos voltar para os exemplos. Então sejam FG funções de R e N e R tais que F é limitada e G e o limite de G de G de X quando o X tende a um vetor X zero esse aqui é zero então o limite quando o X tende a X zero de F de F de X vezes G de X também tem que ser zero então essa proposição diz o seguinte se eu tenho uma função limitada e a outra que está indo para zero o produto tem que ir para zero vamos ver a demonstração desse fato vamos ver a demonstração desse fato então como F é limitada então existe um M maior que zero tal que o módulo de F de X é menor que M para todo o X pertencente a R e como o limite de G de X quando o X tende a X zero é zero então para todo o Y maior que zero existe um delta maior que zero tal que se a norma de X menos X zero é menor que delta isso implica que G de X menos zero é menor que Y certo? então então tome Y' igual a Y sobre M então vamos fazer uma conta aqui então se eu pegar a norma de X menos X zero menor que delta eu quero verificar o que que implica sobre o produto F de X vezes G de X então F de X vezes G de X é igual F de X vezes G de X menos zero que é igual aqui eu tenho módulo no caso de um produto então isso aqui vira produto dos módulos então fica módulo de F de X vezes módulo de G de X agora eu vou usar as hipóteses chamar essa hipótese aqui de um e essa aqui de dois então é só ajeitar aqui com licença então módulo de F de X vezes módulo de G de X menos zero que é o próprio G de X isso aqui é menor por um que m vezes o módulo de G de X menos zero isso aqui é menor por dois que m G de X menos zero é menor que y só que eu peguei um y' da forma y sobre m novo y então y' que vai ser igual a m vezes y' é y sobre m cancela m com m isso aqui dá y então eu consegui provar que se a norma de X menos X zero é menor que delta implica que o módulo de F de X vezes G de X menos zero é menor que y então isso quer dizer isso aqui é equivalente a você dizer que o limite passar para o outro lado que aqui não vai dar para vocês enxergarem justamente isso aqui né isso quer dizer que o limite quando X tem de AX zero de F de X vezes G de X é igual a zero então isso passa a ser um aliado bastante importante né para determinadas funções para você quando olhar para a função saber logo que ela converge e neste caso converge o limite dela para zero né exemplos ó bem bem clássicos então exemplos primeiro seria o limite quando xy tende a zero zero de X ao cubo dividido por x quadrado mais y ao quadrado tá então eu posso escrever esse limite como sendo limite quando xy tende a zero zero x ao cubo eu posso escrever como sendo x vezes x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado este foi o primeiro exemplo que eu fiz em sala de função limitada essa função é limitada tá e essa aqui como x e y estão indo para zero então claramente o x está indo para zero então eu tenho um exemplo de uma função limitada e a outra que está indo para zero então isso quer dizer que o limite dessa função tem que ser zero pela proposição certo então toda vez que eu tiver uma função limitada você observa que eu nem provei novamente que ela é limitada é aquilo que eu falei para você todos os exemplos que eu fiz em sala de funções limitadas vocês podem usar na prova direto né então se você quiser provar mas não tem necessidade tá então você pode usar direto então toda vez que eu tiver uma função limitada e a outra indo para zero o produto sempre sai vai para zero pela demonstração dessa proposição dúvidas? não? ok ah sim antes que eu me esqueça né de falar como semana que vem a gente tem prova na quarta-feira eu farei uma aula de exercícios minha tá provavelmente trarei uma ou duas provas que eu já passei e farei aqui com vocês como vocês com certeza vão estudar no final de semana né pra quem já vai estudar pensando na prova pelo que eu estou vendo aqui vai cair na prova de vocês um pouquinho mais do que eu costumava fazer né então só se faltar luz na segunda-feira né mas que acreditei que não vai acontecer isso é então provavelmente nós iremos chegar até a parte de derivadas parciais com aplicações em EDPs né então eu vou colocar com certeza alguma EDP na prova de vocês e pedir pra vocês verificarem que alguma função é solução dela né então hoje eu já começo a falar em EDPs ou perdão em derivadas parciais e aí na segunda-feira eu já faço isso por um lado é muito bom porque não é uma questão difícil né é derivadas parciais sempre ajuda vocês na prova né tanto a nível conceitual calcular derivada parcial como a parte de EDPs né e aí quando chegar na quarta-feira eu digo mais ou menos é o que eu vou cobrar na prova de vocês eu vou fazer a prova de vocês esse final de semana quer dizer todas né e como são duas duas turmas muito próximas que vão fazer prova então com certeza as provas de vocês vão ser bem diferentes né pra não ter olhinho de uma olhinho de outra né então eu tô ainda definindo por exemplo eu não sei se eu vou colocar isso aqui na prova de vocês não sei ainda né pensar com calma vamos ver outros exemplos mas com certeza gráfico de funções com certeza derivadas parciais com certeza comprimento de curva né não existe uma prova nivelmente decente sem isso né vamos ver outro exemplo 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 2 limite quando xy tende a 0 0 x quadrado y dividido pela raiz de x quadrado mais y quadrado novamente eu posso escrever essa função essa função da seguinte forma limite quando xy tende a 0 0 posso escrever como sendo x quadrado vezes y dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado aí novamente aí novamente aí novamente esta função eu provei em sala que ela é limitada não sei se vocês lembram como é a prova a prova você escreve esse y como sendo a raiz quadrada de y ao quadrado dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado né quociente de radicais então você pode escrever como sendo o radical deste quociente y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado isso aqui é o exemplo 1 lá né função é limitada então automaticamente a função toda vai ser limitada raiz quadrada de 1 então essa função ela é limitada e como x e y vão para zeros então automaticamente x quadrado vai para zero uma função limitada e a outra indo para zero o produto tem que ir para zero pela nossa proposição dúvidas? bom ok 13 11 Exemplo 3. Limite de xyz² dividido por x² mais y² mais 2z², quando xyz tende para 0,01. Aí não precisava nem ter duas coordenadas nulas, uma só já resolveria o problema, desde que fosse x ou y. Então, isso aqui é igual ao limite quando x, y, z tendem para 0,01. E aí eu posso escrever como sendo x vezes y vezes z² dividido por x² mais y² mais z² mais z². Esta função aqui é limitada. Observa o que tem no numerador, tem no denominador. E eu estou acrescentando outros três termos. Então, automaticamente, essa função, como o denominador é maior que o numerador, essa função é limitada. E aqui, como x e y vão para 0, então, automaticamente, x vezes y vai para 0. E aquilo que eu falei para você, precisava apenas de um deles indo para 0. Então, eu tenho uma função limitada e a outra indo para 0. Então, automaticamente, esse limite é 0. Sala 8, tem dúvidas? Bom dia, tudo bem? Alguma dúvida aí? Não? Tudo tranquilo? Entenderam todos os exemplos? Ok. Ok. Pois não? Bom dia. Bom dia. Eu sou o Gabriel Carvalho, de área civil. E no exemplo 3, não daria simplesmente para substituir os valores, já que não daria indeterminação? Nesse caso, sim, porque não vai anular, no caso, o denominador. Eu poderia fazer na prova, sim. Está de boa. Mas aí você teria que justificar que a função é contínua. Para fazer a substituição direta, no limite, você tem que justificar que a função é contínua. Certo? Porque ela vai convergir para a imagem no ponto. Está bom? Ok. Alguma outra dúvida? Não? Exemplo 4. limite quando xy tende a zero, zero. x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. E este limite? É aquilo que eu falei e comentei com vocês. O resultado existe para ajudar. Mas não tentem forçar a barra. Tem gente que faz esse cálculo aqui e tenta forçar uma situação que não é real. Vou mostrar para vocês aqui. Logo em seguida, vou apagar porque está errado. Ah, x é a mesma coisa que x vezes 1. Beleza. Isso aqui está correto. Dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Aí você tem esse termo que vai para zero. Tá? E você tem esta função. Eu não provei em sala que esta função é limitada. Na verdade, ela não é limitada. Tá? Ela seria limitada se aqui tivesse um x ou um y. Neste caso, eu tenho uma constante. Então, essa função não é limitada. Então, não posso usar esse argumento tipo uma vai para zero e esta aqui é limitada porque ela não é limitada. A prova que eu fiz é só se uma função for limitada e a outra ir para zero. Se eu pegar uma função que vai para zero e outra que é ilimitada, o resultado não garante que o produto vai... Quer dizer, o resultado não garante que o produto, no caso, tem que ser limitado. Tá? Na verdade, nem é. Neste caso. Então, a solução não é feita dessa forma. Primeiro, esse limite nem existe. Tá? Como é que você prova que ele não existe? Ou você exibe que tem dois caminhos que tem limites diferentes, ou então exibe um caminho só e prova que o limite não existe? É exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar um único caminho e vou provar que esse limite não existe. O caminho que eu vou pegar vai ser da seguinte forma. O x igual a t e o y zero. este caminho converge para zero, converge. Se o t for para zero, o y já é zero. Então, automaticamente, esse caminho serve. Então, ficaria o limite quando t zero converge para zero, zero. x, o x é t, dividido pela raiz quadrada de t ao quadrado mais zero ao quadrado. Então, isso aqui vai ser limite quando t vai para zero de t dividido raiz quadrada de t quadrado mais zero ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de t quadrado que é o módulo de t. E aí, tem duas situações. Limite à direita, se o t for maior que zero, módulo de t é t, esse limite vai dar um. Se o t for menor que zero, limite à esquerda, módulo de t é menos t, t dividido por menos t vai dar menos um. Então, como os limites laterais são distintos, então, logo, esse limite não existe. dúvidas? Então, até agora, todos os exemplos que o senhor resolveu, o limite ia de algum ponto para zero, zero, para a origem. Aí, do nada, virava o limite de uma variável. Não, aquele lá não era a origem. Não, é, aquele lá foi uma exceção. Então, todos eles iam até a origem, aí, do nada, virava um limite simples, tipo, com t tendendo a zero. Aí, eu nunca consegui entender isso direitinho. É, na verdade, não precisa ser a origem, porque qualquer coisa que você, por exemplo, se eu colocar aqui dois, dois, basta fazer uma translação dessa função. Então, por exemplo, se eu colocar aqui x menos 2, é a mesma coisa. Se eu fizer uma translação, eu posso colocar o ponto dois, dois, e ao invés de colocar aqui x, colocar x menos 2. É só fazer uma translação do domínio. Eu posso aí fazer a mesma coisa para qualquer ponto. Tanto que a prova, a demonstração que eu fiz para vocês, a minha suposição era que o limite da função g de x, quando o x convergia para um x zero qualquer, não necessariamente ao zero. Por quê? Porque eu posso fazer uma translação da função. Se ela não for zero, eu translado ela de forma que eu obtenha zero. Entendeu? Com certeza? Tá. Exemplo 5. Limite quando o x, y tende. a zero, zero. x quadrado. Ah, isso aqui é bem fácil, né? x quadrado mais y quadrado. Esse aqui, se fosse uma uma potência, né? Maior, recaía no exemplo 1, né? Este, na verdade, é só mesmo para você verificar que a outra possibilidade de você provar que o limite não existe é você exibir dois caminhos que têm limites diferentes. Só isso aqui que vai fazer de diferença. Então, você vai pegar, por exemplo, um caminho da forma t zero, igual como eu peguei anteriormente. isso aqui, isso aqui vai ficar o limite quando t zero converge para zero, zero. Vai ficar t quadrado dividido por t quadrado mais zero ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. E se você pegar um limite da forma zero t de x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado quando ele converge para zero, zero. Então, isso aqui vai ficar zero ao quadrado dividido por zero ao quadrado mais t ao quadrado. quando t vai para zero. Isso aqui é zero. Então, eu tenho dois caminhos que têm limites diferentes. Então, automaticamente, o limite de x, y, quando x, y tende a zero, zero, da função x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado também não existe. Então, esses dois exemplos estão juntos justamente para você verificar que quando você quer provar que um limite não existe, tem duas possibilidades. Ou você exibe apenas um caminho e prova que o limite não existe. Ou então, você exibe dois caminhos, calcula os seus limites e prova que eles são diferentes. E aí, automaticamente, o seu limite também não vai existir. Então, seria uma outra possibilidade. dúvidas? Não? Então, vamos começar a falar em derivadas parciais. Pois não. Bom dia. Bom dia. Lucas Moura, de Genesse, viu? Naquele terceiro exemplo que... Terceiro? É, que eu só acabou de apagar. Desculpa a demora. Mas era o seguinte, era o f de x, o limite de x, y, z, quadrado dividido por x, quadrado mais y, quadrado mais 2z, quadrado. x, y, z tendendo a 0, 0, 1. Era o seguinte, o senhor disse para mim, ou na verdade para o Gabriel, que para eu substituir a tendência, eu teria que provar que a função é contínua. Correto? Mas, substituindo a tendência, eu vejo que ela não tem uma indeterminação. Então, isso já não seria suficiente para provar que ela é contínua? Não. E, se não, existe algum caso em que não há indeterminação e a função não é contínua? Se vai, existe algum caso. Na verdade, o fato, só se ela tiver uma lei de formação, para ela, algum caso em que ela não dê, não anule o denominador e ela não seja contínua, é se ela for definida por várias leis de formações diferentes. Porque aí você vai calcular o limite, pode ser que em uma vizinhança dê um ponto e em uma vizinhança, quando você estiver convergindo para aquele mesmo ponto, pelo caso de uma lei de formação, tipo, módulo de t sobre t, por exemplo. Se eu pego, no caso, próximo de, se eu não pego essa função e não defino ela no zero. Então, eu coloco aqui f de t igual a módulo de t sobre t, e aí eu faço isso aqui. 1 se t for positivo menos 1 se t for negativo. Essa função é contínua, essa função é contínua, mas quando eu olho ela como uma lei de formação, se eu colocar o zero em um dos dois lados, ela não é contínua mais. Mas naquele primeiro caso, substituindo a tendência, não deu indeterminação. Mas só nesse caso, nesse ponto, 0, 0, 1, eu poderia provar que ela é contínua só por não haver indeterminação? Não, isso não é uma prova. Quando você passa o limite, o ponto, para dentro da função, isso você só pode fazer, na verdade, se a função for contínua, porque é justamente a definição de contínua. Se o limite, quando x tende a x zero de f de x, se ela for contínua, isso aqui tem que ser f de x zero. Então, automaticamente, eu só posso fazer essa substituição aqui x no lugar de x zero se eu souber que ela é contínua. Ou provar que ela é contínua. Então, automaticamente, essa passagem para dentro do limite, ela só é feita se a função for contínua. Então, automaticamente, só pelo fato de não anular, isso não está justificando que a função é contínua. Então, como é que você justificaria que essa função é contínua? Produto, no caso de funções contínuas, é contínua. Soma de funções contínuas é contínua. quociente de funções contínuas é contínua desde que não anule o denominador. Então, automaticamente, essa função é contínua. É assim que é a prova. Entendeu? Entendi. Eu não posso simplesmente passar, no caso, a substituição direta se você não justificou que a função é contínua. Mas existe algum caso em que ela não é definida por parte, ela é, vi de exemplo da terceira questão, existe um caso em que, substituindo a tendência, ela não seja, calma, em que não agem determinação e ela também não seja contínua? Não. Todas as funções, no caso, que não tem determinação, elas vão ser contínuas. Mas isso é uma justificativa, é isso que eu estou dizendo, você tem que justificar que a função é contínua. Porque ser contínua depende do ponto. Por exemplo, essa função, ela é contínua neste ponto. Mas com certeza, se você colocar aqui 0, 0, 0, 0, ela não é mais contínua. Entendeu? Então, a continuidade é uma definição pontual. Pois não? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Thiago, sou o Digim, arista da comunicações e eu queria fazer uma pergunta sobre limites. O senhor, eu poderia resolver um limite através de L'Hôpital, no caso desse 0 e 0, mais infinito sobre mais infinito. Calma lá, perdão, não entendi. Eu poderia resolver esse limite por L'Hôpital, derivando em cima e embaixo? L'Hôpital aqui? É. Mas como L'Hôpital, eu tenho duas variáveis. Sim, só que aí eu teria, pois é, isso que eu ia perguntar. Se eu fizesse por L'Hôpital, eu teria que usar a derivada parcial e diferencial? No caso aqui, você teria, primeiro que a regra de L'Hôpital, ela não vale para uma função de duas variáveis. Né? Não existe regra de L'Hôpital para funções de várias variáveis. Só para uma variável. Entendeu? Entendi. Tá, obrigada. Tá? Porque o conceito muda, né? Que vocês aprenderam como derivada em cálculo 1 não é o conceito de diferenciabilidade, né? É o conceito de apenas derivabilidade. E você vai ver que o fato de uma função ter derivadas parciais, que é o caso dessa função, isso não quer dizer que ela é diferenciável. Né? Lá em cálculo 1 era a mesma coisa. Você falar que uma função era diferenciável e derivável era a mesma coisa. Para funções de várias variáveis, não. Eu posso ter uma função que tem derivadas parciais, mas ela não é diferenciável. Tá? Isso nós veremos em breve, por sinal. Certo? Então vamos começar a falar em derivadas parciais. Primeiro, sem formalizar, eu vou fazer só de uma forma engraçada para recair em cálculo 1, tá? Então vou pegar aqui, seja f de xy igual x ao cubo mais x quadrado y xy ao quadrado 3x quadrado menos 2y. Uma função de duas variáveis, né? Cujo seu domínio é todo R2, sua imagem todos os reais, né? O que que eu vou fazer? Vamos supor que eu pegue aqui uma constante qualquer. E aí eu vou substituir nesta função, eu quero calcular quanto é que vale f nesse ponto x, c. Então eu quero que o x continue valendo x e o y assume o valor c. Então vamos fazer as contas, então vai ficar x ao cubo mais x quadrado vezes c mais x vezes c quadrado 3 vezes x quadrado menos 2 vezes o y que é c. Então peguei o número c fixo, tá? Conhecido e calculei o valor da função no vetor xc. se você observar, agora eu recaí numa função de apenas uma variável, essa f de xc, eu posso dizer que é uma g de apenas uma variável, x. Por quê? Porque a variável y não existe mais, né? Ela foi substituída por uma constante c. tudo bem? Tá claro até aí? Então, como essa função g é uma função de apenas uma variável, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a sua derivada, que vocês conhecem, né? Então, quem seria a derivada desta função g' né? Notação g' de x. Então, seria a derivada da função f em relação à variável x. Tá? Então, quanto é que daria isso? Derivada de x ao cubo, 3x quadrado, mais. Derivada de x quadrado, c. 2xc. Derivada de xc quadrado, derivada de x. No caso, vai dar 1, sobra c quadrado. Derivada de 3x quadrado, o 2 cai, fica 6x. E agora, derivada de 2c. c é o número real, 2 é o número real. isso aqui é uma constante. Derivada de uma constante zero. Tá? Então, qual foi a função que eu obtive? Foi a minha g' de x, que eu chamei a derivada de xc em relação a x, deu quanto? 3x quadrado, mais 2xc, mais c quadrado, mais 6x. Tudo bem? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou substituir novamente o c por y. Aqui, eu tinha substituído o y por c. E agora, eu vou voltar e vou substituir o c por y. Então, vamos ver o que que eu obtenho. Então, quando eu fizer isso aqui, vou obter a minha g' de x, vai ficar 3x quadrado, mais 2 vezes xy, mais y ao quadrado, mais 6x. Tá? Jairinho, por que você não escreveu mais isso aqui? Porque isso aqui, é uma derivada, eu derivei em relação a uma variável x, só que essa anotação, ela é muito feia. Então, essa derivada em relação a x, olha como é que a gente vai chamar, é a derivada del de que função? f, em relação a que variável? Del x, em que ponto? x, x, x vale x, o c vale y. Então, é a derivada parcial del f, del x, no ponto x, y. Aí você vai dizer assim, e essa daqui de cima que você tinha escrito, que você não quis continuar com ela, ela seria quem? a derivada de que função? del f, em relação a que variável? del x, em que ponto? x, c. aí você vai dizer assim, por que derivada parcial? Porque eu posso fazer a mesma brincadeira em relação a variável y. Eu calculei a derivada parcial em relação a variável x. Eu posso fazer a mesma coisa em relação a variável y. Agora observe, claro que eu não quero ainda que vocês façam assim, porque pode ser que seja a primeira vez que muitos de vocês estejam vendo isso. Mas observem que quando eu pego esta função, eu vou passar lá para o outro lado, que é essa maturidade que você vai adquirir ao longo de exercícios, f de x, y igual x ao cubo mais x quadrado y mais x, y ao quadrado mais 3x quadrado menos 2y. então quando eu chego para você e peço para você calcule derivada de f em relação a x num ponto x, y então quando eu peço para você derivar apenas em relação a x é como se fosse que é exatamente o que eu fiz lá é como se esse y aqui não fosse mais uma variável. Ele agora é uma constante. por isso que lá eu peguei e substituí o y por c como se fosse uma constante. Como se ele fosse uma constante. Então, quando você tiver a maturidade após resolver pelo menos uma dezena de exercícios, você pode fazer direto. Você não precisa fazer daquela forma. Mas o que você tem que ter em mente é se eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x a variável que não aparece aqui é a que eu vou tomar no meu subconsciente como se fosse uma constante. Então, se eu vou derivar em relação a x eu vou pegar e olhar para cá tudo que tiver y é como se fosse uma constante. Então, derivada de x ao cubo 3x quadrado mais derivada de x quadrado y apareceu y então y é como se fosse uma constante. Então, derivada de x quadrado dá 2x vezes a constante. Derivada de xy ao quadrado y é uma constante então eu vou derivar o x e vou manter a constante. Derivada de x dá 1 então sobra y ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado esse 2 cai fica apenas 6x e derivada de menos 2y constante constante e derivada de uma constante zero. Se você observar é exatamente a função que eu encontrei aqui. Claro que esta aqui ainda é uma solução infantil zigotinha que está correto e aquela ali já seria por exemplo uma mais adulta. Bora ver se você entendeu? Depois a gente só confirma fazendo pelo método embrião. Vamos supor que eu quisesse calcular a derivada parcial de f em relação a y. Derivada de f em relação a y. Quem eu vou olhar como uma constante? Quem não aparecer aqui nesse caso é o x. Então eu vou olhar para cá x é uma constante derivada de x ao cubo zero. Derivada de x quadrado y x quadrado é uma constante permanece a constante derivada de y um mais derivada de x y ao quadrado x é uma constante derivada de y ao quadrado dois y então vai ficar dois x y derivada de 3x quadrado x é uma constante então derivada de uma constante zero menos derivada de menos dois y menos dois Vamos verificar se está certo? Vamos fazer da forma infantil. Então qual é a forma infantil? Vou apagar aqui Então se eu quero calcular derivada parcial de f em relação a y primeiro passo é pegar a variável que eu vou tomar como uma constante quem é? O x então eu vou calcular f de c y f de c y vai ficar c ao cubo é o x mais c quadrado y mais c y ao quadrado mais 3 c quadrado menos 2y substituindo o x por c e agora eu obtenho uma função h que depende apenas de y não gostei dessa letra não porque se não quando eu for derivar não j j j de y pronto tá então quando eu for derivar então quem vai ser a j linha de y vai ser eu pegar a função f de c y e vou derivar em relação a y derivada de c ao cubo zero derivada de c quadrado y c quadrado derivada de c y ao quadrado esse 2k então vai ficar 2 c y derivada de 3c quadrado é uma constante dá zero derivada de menos 2y menos 2 e agora o que eu faço eu volto onde tinha c eu volto e coloco x então vai ficar j linha de y que vai ser igual ao meu f x y derivada em relação a y e vai ficar c o c agora é x então x ao quadrado mais 2 c o c é x y menos 2 então isso aqui na verdade é o que nós chamamos de derivada del f del y num ponto xy que deu x quadrado 2xy menos 2 x quadrado 2xy menos 2 pois não bom dia o Ender Luiz de engenharia elétrica professor se eu tenho duas funções eu quero a derivada do produto entre elas tem a regra do produto certo quando o senhor fez a primeira derivação que foi considerando y como c chegou no resultado e agora o senhor fez meio que o contrário chegou no outro resultado se eu não sei se pode mas eu derivei o f de x y como se por exemplo naquele x quadrado y pudesse usar a regra do produto o resultado que eu cheguei foi a soma das duas derivadas que o senhor fez isso significa alguma coisa deu exatamente a soma x quadrado y aí você fez a regra do produto é isso? mas primeiro em relação a x ou em relação a y? direto derivada do primeiro vezes o segundo normal então mas isso que eu estou perguntando mas como é que você fez por exemplo a gente estava calculando a derivada em relação a x aí quando você aplicou o produto então derivada do primeiro em relação a x que você fez? no caso é o que eu estou tentando explicar para o senhor que eu não sei se pode mas como eu fiz derivando ficaria 3x ao quadrado mais qual que você está derivando? o f de xy direto ficou 3x quadrado mais aí a derivada do primeiro ficou 2x vezes o segundo y mais a derivada do segundo que ficaria 1 vezes o primeiro x quadrado mais x quadrado no caso você não fez o produto aqui? sim no caso a derivada do primeiro que é x quadrado ficou 2x vezes o segundo y mais aí a derivada do segundo que só y ficaria 1 sendo uma variável x derivada de x é 1 vezes o segundo x quadrado aí fazendo isso por resto mais a derivada do primeiro que é 1 aí ficaria só y quadrado y quadrado mais a derivada do segundo que é 2y vezes o primeiro que é x mais 6x menos 2 se o senhor somar aquelas 2x ali que o senhor fez no terceiro quadro dá exatamente a mesma coisa é o total coincidência? se eu somar essa com essa? isso pode fazer isso? quase, né? não deu diferente? x quadrado 3x quadrado 2xy 2xy ali está 2yx sim sim ali tem 3 1x quadrado tá igual isso representa alguma coisa ou realmente não pode nada? só coincidência? não, na verdade assim é uma coincidência porque você fez na verdade o que nós chamamos de uma você calculou a derivada parcial em relação às duas variáveis ao mesmo tempo porque quando você faz o produto por exemplo se eu quero calcular a derivada parcial dessa função x quadrado y se eu quero calcular isso aqui é uma função f de x y se eu quero calcular del f del x então quer dizer o que você fez? você pegou e falou assim ah, calculei a derivada dessa 2x vezes y mais x quadrado derivada de y 1 só que quando eu faço isso faço a derivada de y eu não queria a derivada de y eu queria a derivada em relação a x então quando eu calculo aqui x quadrado vezes 1 você está calculando a derivada parcial em relação a y e não em relação a x entendeu? então por isso que quando você faz o produto aqui eu pensei que você estava fazendo o produto assim a derivada de x quadrado do y quero calcular a derivada dessa função em relação a x eu pensei que você estava fazendo isso aqui derivada do primeiro 2x vezes y mais derivada do segundo aí eu vou repetir o primeiro x quadrado derivada do segundo a derivada do segundo em relação a x é zero aí isso estava certo entendeu? isso está certo mas o problema é que você está derivando uma função você está derivando ela em relação a x e a y ao mesmo tempo então isso aqui na verdade não está correto então no caso só estaria correto se o senhor pedisse a soma já das duas derivadas parciais aí sim sim tá ok obrigado nada dúvidas? não pois não bom dia professor bom dia alô bom dia professor eu queria saber e se fosse um caso a parte por exemplo se fosse f de x y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrada menos y quadrada exemplo 2 f de x y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrada menos y quadrada você quer calcular o que? derivada parcial de alguma das coordenadas deu f deu x por exemplo? deu x num ponto qualquer x y x y ok vamos fazer primeiro passo eu vou fazer de forma infantil primeiro tá que já é uma função um pouco mais sofisticada então como eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x eu vou fazer com que o y seja uma constante então vai ficar f de x constante raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos c quadrado então eu quero calcular a derivada dessa função essa função agora é uma função de apenas uma variável tá então quem vai ser a derivada parcial deu f deu x num ponto xc tá vai ser uma g linha de x que vai ser igual ó aqui eu tenho 1 menos x quadrado menos c quadrado eu posso escrever isso aqui como sendo 1 menos x quadrado menos c quadrado elevado a meio tá então eu tenho a derivada de um polinômio esse meio cai então fica meio repete de novo o radical 1 menos x quadrado menos c quadrado meio menos 1 tô derivando ó x na n quanto é que a derivada de x na n n x n menos 1 tá então aqui vai ficar meio menos 1 e agora regra da cadeia eu tenho que derivar a parte de dentro vou derivar 1 menos x quadrado menos c quadrado derivada em relação a x então vai ficar del f del x num ponto xc vai ficar igual a meio aqui ó meio menos 1 dá menos meio então isso aqui vai aparecer no denominador dividido por raiz de 1 menos x quadrado menos c quadrado e agora eu vou derivar isso aqui em relação a x derivada de 1 dá 0 derivada de x quadrado dá 2x com sinal negativo menos 2x derivada de c quadrado é uma constante 0 cancelo 2 com 2 então vai ficar menos x dividido pela raiz de 1 menos x quadrado menos c quadrado e agora eu volto e onde tinha c eu volto e coloco y então vai ficar del f del x num ponto xy vai ser igual então onde tiver c eu vou colocar y então vai ficar menos x dividido pela raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado correto? tá com medo já, né? ah, jamais quem era o colega do brigadeiro? era você? ainda tem brigadeiro? tem? quantos? 3 quanto é? tem de 1,50 e 1 real beleza vamos já ver essa brincadeira agora então não vou mais dar ponta agora vou dar brigadeiro tá pois não? bom dia Sanderson Maués de engenharia mecânica professor eu gostaria de saber se teria a segunda derivada dessa se o senhor derivou a primeira vez seria o mesmo conceito para o cálculo 1? exatamente tanto em relação a x quanto em relação a y poderia fazer a mesma brincadeira é, aí quando você deriva primeiro em relação a x depois derivada em relação a y a gente calcula chama isso aí de derivada parcial de ordem 2 mista né? isso a gente vai falar com certeza na próxima aula obrigado bom? então temos brigadeiros né? não é? 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 vocês têm que ajudar o colega tá? eu pago mas vocês têm que acertar ele só vai vender o brigadeiro dele se vocês acertarem tá? então lá f de x y igual seno x quadrado menos y ao cubo calcule calcule df df dx no ponto 1 eu vou nem olhar porque se eu olhar vocês vão dizer que não né? então eu vou fazer assim como eu não sei o nome de ninguém é com certeza tem alguma Ana na sala tem? tem? quem é? Ana Ana tem alguma Ana? você Ana? ótimo vamos lá começar com você nome da minha irmã Ana primeiro primeiro você quer vir? oi? se você pode fazer primeiro? não se for que você não faz lá com a gente já olha tá valendo um brigadeiro de 1,50 é o maior fora logo Ana você faz lá não tem problema não? eu vou ter que passar para outro? posso? não quer ir? tá bom então vamos lá agora eu vou dar uma chance para um homem Marcos tem algum Marcos? quem? quem é Marcos? não se esconde eu vou já pedir a identidade Marcos aonde é que está o Marcos? quem é Marcos? ele aqui? e aí Marcos tudo bem? qual o seu curso? ele está passando mal gente qual o seu curso? engenharia mecânica engenharia mecânica e aí Marcos quer ganhar um brigadeiro? quero mas eu não tenho certeza se eu sei está de dieta? é estou muito está de dieta né? não quer ir? não? pode ser pode ser pode? então bora pega o microfone vamos lá pode fazer da forma infantil não tem problema eu quero calcular a derivada parcial de F em relação a X se você quiser se você quiser substitui primeiro quem você tem que substituir por uma constante primeiro? o Y então vamos lá fale no microfone você está dando aula agora como eu vou ter que derivar em relação a X então vou botar o Y como constante certo microfone eu preciso fazer o Y igual a C então se você já está adulto pode fazer direto eu não tenho certeza se eu tenho que substituir logo aqui não isso aí só no final primeiro você encontra a função tá então não primeiro calcula a derivada deixa isso aqui para você fazer no final coloca escreve embaixo só a derivada é senha de X ao quadrado no Y ao cubo né então isso aqui vai ser igual a a derivada de dentro vezes a derivada de dentro vai ser 2X mas não é essa a função? sim sim você está olhando para lá? não estou olhando para cá ah tá tá é estou nervoso espera aí tá como o Y ao cubo vai ser uma constante então não preciso colocar aqui vezes a derivada que vai ser cosseno de X ao quadrado menos Y ao cubo certo? sim e aí eu jogo os valores agora vamos lá desculpa é um pouquinho baixo para mim aqui sem problemas o que que você está fazendo? fala aí estou substituindo os valores que tu colocaste ali sim mas fala para os colegas o que que você está fazendo ah tá então como é para X igual a 1 Y igual a 1 botei o 1 no X tá e estou substituindo aqui certo isso vai ser igual a 2 2 vezes o cosseno de 0 que é igual a 1 2 vezes 1 que é igual a 2 beleza? certo certíssimo posso te pagar no final da aula? posso? só não pode comer agora tá? qual é o que ele vai ganhar? o mais caro porque ele fez tudo vai lá esse daqui você pega para mim só porque está cheio de giz só para pegar por baixo senão eu vou fazer ele comer giz obrigado só não pode comer agora tá bom? vamos lá ok ó está certíssimo o que o colega fez tá? eu só vou eu só vou refazer de uma maneira mais didática vamos dizer assim né? só para as pessoas entenderem o que que ele fez então a função ó F de X Y igual a seno de X quadrado menos Y ao cubo então como eu quero calcular a derivada parcial de F em relação a X eu vou colocar o Y como uma constante então vai ficar F de X C seno X quadrado menos C ao cubo agora eu vou calcular a derivada parcial del F em relação a X num ponto X C derivada do seno cosseno do arco X quadrado menos C ao cubo vezes regra da cadeia vou derivar na verdade o meu arco em relação a X então X quadrado menos C ao cubo linha em relação a X então del F del X num ponto X C igual ó derivada de X quadrado em relação a X dá 2X derivada de C ao cubo em relação a X como ele é uma constante zero então vai ficar apenas 2X cosseno de X ao cubo perdão X quadrado menos C ao cubo e agora eu volto onde tinha C eu coloco Y de novo então vai ficar del F del X num ponto XY 2X cosseno de X quadrado menos Y ao cubo e agora eu vou fazer o que o colega fez substituir pelo ponto porque ele quer a derivada parcial de F em relação a X num ponto 1 então quer dizer que o X é 1 o Y é 1 então vai ficar 2 vezes X 2 vezes 1 cosseno X quadrado 1 quadrado menos Y ao cubo o Y é 1 1 ao cubo então isso aqui vai ficar 2 vezes cosseno 1 quadrado dá 1 1 ao cubo dá 1 isso aqui fica cosseno de 0 então del F del X num ponto 1 1 cosseno de 0 dá 1 1 vezes 2 2 perfeito tá vamos fazer outra então 1 1 2 3 2 4 5 6 6 7 8 9 8 8 9 8 9 9 Exemplo 4. Isso aqui dá trabalho. É f de xy igual a x dividido por e elevado a x quadrado mais y ao quadrado. Calcule del f del x e del f del y. Só um precisa, tá? Agora eu quero uma mulher, uma mulher corajosa. Vamos lá. Você é corajosa? Não. É bom que ela fala logo. Não. Ela não quer nem olhar para mim. Tudo bem com você? Não quer olhar para mim, né? Tá bom. Uma mulher corajosa desse lado. Foi um rapaz, foi do lado de lá. Olha aquele, tu não sabe, o brigadeiro tá uma delícia. Entendeu? Não? Cidade de dieta. Tá, né? Olha, vocês não querem ajudar o colega de vocês, tá vendo? Olha, você tá citado do lado dele. Você mesmo. Ajuda ele. Não? Você não quer que ele fique rico, né? Nenhuma mulher corajosa, eu não acredito. Bora. Tem alguém de engenharia química? Telecom? Vou por curso agora. Relembrado mesmo. Tá com frio, amor? Tá? Se tu for lá na frente, tu vai esquentar, porque tem um... Olha aquelas luzes todinhas lá. Tu vai ver. Sério? Não quer ir, não? Não. Você também não? E você? Não também. Não. Você quer ir, irmão? Você tá com cara de corajosa. Não? Gente, eu não acredito que tenha uma mulher corajosa. Quem? Você? Vamos. Pode vir. Vou até apagar o quadro pra você. Qual o seu nome? Thalia. Qual o seu curso? Engenharia. Por isso. O mesmo curso que eu fiz, tá vendo? Você viu. Tinha que ser. Tinha que ser. Você viu. Né? Não. Não. Você quer fazer ΔF, ΔX ou ΔF, ΔY? Não. X. X. Olha que é mais difícil. Ai, meu Deus. Y. Não, agora você já falou, falou. Gente, eu vou fazer aqui, mas... Nada indica que vai dar certo. Tá. Primeiro, nesse daí, a gente vai usar a regra do quociente. Aí, vocês lembram como é, né? Que é? Vocês lembram como é? Tá. Tu vai ter o A ao contrário, Δ, da função em relação a X. vai ser igual à derivada do primeiro vezes o segundo, que é... X quadrado mais Y ao quadrado. X quadrado mais Y ao quadrado. X quadrado menos o primeiro vezes a derivada do segundo, mais Y ao quadrado. A ao quadrado. Aí, isso daqui, quando a gente for derivar, vai dar uma regra da cadeia. Certo? Eu tô logo falando que é pra... Isso daqui vai ser igual a 1, vezes... todo esse termo de novo, mais Y ao quadrado, menos, repete o X, vezes... Quando eu vou fazer isso aqui, vai ficar o mesmo termo. X quadrado mais Y ao quadrado, vezes... Aí, aqui, já que é uma constante, vai zerar. 2X. Isso tudo dividido... Posso deixar assim? Pode. Por aí, lado, X quadrado mais Y ao quadrado. Dá pra simplificar alguma coisa aí, né? Coloque em evidência um termo em cima. 2X quadrado mais Y... Em cima, você pode colocar X quadrado mais Y ao quadrado, em evidência. Aí, vê o que sobra. Isso. Dividido. Tá faltando alguma coisa. Tá ao quadrado. E agora, dá pra simplificar? Não dá pra cortar só. É porque eu já tinha deixado normal. Só assim. Não, mas se você tirar o 2, você não tem que simplificar com um numerador? Isso. Perfeito. Me dá logo os dois. Pode me dar os dois. Estou te devendo quanto? Bora? Ah, sempre sei que tu ia errar. Obrigado. Ok. Certíssimo. Vamos calcular outra derivada. Vamos lá. Deu F, deu Y. Função. Função. F de XY igual a X, dividido por E elevado a X quadrado mais Y ao quadrado. F de XY igual a X, dividido por E elevado a X quadrado mais Y ao quadrado. Então, como eu quero calcular a derivada parcial em relação a Y, eu vou fazer o X como uma constante. Então, vai ficar F de XY, vai ficar C dividido por E elevado a X quadrado mais Y ao quadrado. Como isso aqui é uma constante, eu posso pegar essa função exponencial e passar para o numerador, trocando o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ficar C vezes E elevado a menos C quadrado mais Y ao quadrado. Ok? Passando o expoente do denominador para o numerador. E agora eu vou calcular a derivada. Então, quem vai ser del F, del Y num ponto CY? Constante, eu repito. Função exponencial é uma função estacionária, então dá ela mesmo. E elevado a menos C quadrado mais Y ao quadrado. Regra da cadeia, vou derivar este expoente em relação a Y. Menos C quadrado. Vou até colocar logo o sinal. Menos C quadrado menos Y ao quadrado linha em relação a Y. Então, derivada parcial del F, del Y num ponto CY é igual a C vezes E menos C quadrado mais Y ao quadrado. Vezes, ó, derivada de C quadrado em relação a Y dá zero. Derivada de menos Y ao quadrado em relação a Y dá menos 2Y. E agora, o que eu faço? Volto onde tinha C, coloco o X novamente. Então, fica del F, del Y num ponto XY. Vai ficar X vezes, ó, X menos 2Y. Então, vou colocar direto, menos 2XY. Vezes a função exponencial de menos Y ao quadrado mais X quadrado. E aí, se você quiser voltar, colocar o expoente, no caso, lá embaixo. Então, vai ficar menos 2XY, dividido por E elevado a X quadrado mais Y ao quadrado. Correto? Tá? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver outro exemplo. Exemplo 5. F de XY igual a X vezes seno de X sobre Y. F de XY igual a X seno de X sobre Y satisfaz A equação X vezes del F del X mais Y vezes del F del Y igual a F. Isso aqui, gente, é uma equação. Essa equação a gente chama de uma E D P. Equação diferencial, porque tem derivada, parcial, porque tem derivadas parciais em relação a X e Y. Então, o que ele está querendo que você faça? Verifique que esta função é solução dessa EDP. Ou seja, que ela satisfaz se você pegar X vezes e multiplicar pela derivada parcial mais Y vezes e multiplicar pela derivada parcial em relação a Y. Isso vai dar a própria função. Essa mesma. Então, vamos verificar que isso é verdade. Isso aqui, gente, eu sou simplesmente tarado por EDP. Então, não tem nem chance de ter uma prova minha. Se tiver uma prova minha sem EDP, não fui eu que fiz a prova. Com certeza. Então, vocês podem ter certeza que isso vai estar na prova de vocês e pode ser que seja mais de uma até. Pode ser que seja mais de uma. Então, eu gosto muito de equações diferenciais parciais. Não é à toa que meu doutorado é nisso. A única diferença é que no meu doutorado não aparecem essas funções bobinhas. São umas funções probabilísticas. Só isso. Então, vamos lá. Então, como é que você faz para verificar que uma função satisfaz uma EDP? Vai primeiro atrás dos elementos principais que tem na EDP. São as derivadas parciais. Vamos calculá-las separadamente. Então, eu vou passar a função para cá. f de x, y igual x vezes seno de x sobre y Então, eu vou calcular primeiro del f del x. Então, eu vou fazer c como uma constante. Então, vai ficar f de x, c vai ficar x vezes perdão f de x, c vai ficar x vezes seno de x sobre c. Agora sim, eu vou calcular a derivada parcial. Del f del x num ponto x, c. Aqui eu tenho uma função que depende de x produto de duas funções que dependem de x. Regra do produto. Derivada da primeira 1 vezes o seno de x sobre c mais a primeira função x derivada da segunda derivada da segunda cosseno cosseno de x sobre c. Regra da cadeia vou derivar x c em relação a x derivada de x c em relação a x. e aí eu volto onde tinha c e eu coloco y de novo. Então, vai ficar del f del x num ponto x, y vai ficar seno de x sobre c mais x vezes ó derivada de x sobre c em relação a x. Isso aqui dá 1 sobre c. 1 sobre c só que o c é y. Então, 1 sobre y cosseno de x sobre y. Então, essa função ficou seno de x sobre c mais x sobre y cosseno de x sobre y. Essa aí é a derivada parcial de f em relação a x. Tudo bem? Sim ou não? Dúvidas? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para calcular a derivada parcial de f em relação a y. Então, eu vou primeiro calcular derivada parcial de f em relação a y. Então, eu vou calcular f de cy. Quanto é que dá f de cy? Vai ficar x vezes o x é c. C vezes seno de c sobre y. Derivada parcial de f em relação a y num ponto cy. C é uma constante. Derivada do seno cosseno do arco c sobre y. Regra da cadeia, vou derivar esse arco em relação a y. Então, c sobre y linha em relação a y. Ok? del f del y num ponto cy vai ficar igual c vezes olha aqui derivada de c sobre y. C sobre y eu posso escrever como cy elevado a menos 1 linha. Então, esse menos 1 aqui cai, então vai ficar menos c y elevado a menos 2. Tá? Derivada de y na n. n y n menos 1. Então, vou substituir aqui, ó, menos c y elevado a menos 2 cosseno de c sobre y. E agora eu volto onde tinha c eu coloco x novamente. Então, vai ficar del f del y num ponto xy é igual c vezes menos c menos c quadrado. Só que o c agora é x. Então, menos x quadrado y elevado a menos 2 é a mesma coisa que apareceu y ao quadrado no denominador. Cosseno c é x sobre y. pronto. Calculei esse termo, calculei esse termo. Para eu verificar que isso aqui é uma identidade, ou seja, uma igualdade, eu vou substituir aqui para verificar se as contas estão certas. Então, vai ficar x vezes a derivada parcial de f em relação a x. derivada parcial de f em relação a x está aqui. Eu coloquei c, é y, seno de x sobre y mais x sobre y mais y vezes del f e del y del f e del y está aqui, menos x quadrado sobre y ao quadrado menos x quadrado sobre y ao quadrado cosseno de x sobre y. Eu quero verificar se isso vai dar a própria função, ou seja, x seno de x sobre y. Então, vamos simplificar. Esse y daqui simplifica com esse y. Então, aqui vai ficar menos x quadrado y cosseno primeiro com primeiro x seno de x sobre y mais primeiro com segundo x vezes x x ao quadrado sobre y cosseno de x sobre y mais com menos menos x quadrado sobre y porque cancelou um y daqui com daqui cosseno de x sobre y. Agora, observe. Esses dois termos são simétricos. Cancela esse com esse e sobrou apenas x vezes seno de x sobre y. Só que quem é x vezes seno de x sobre y é a própria função. Então, realmente, essa função x seno de x sobre y é solução dessa EDP. Quando você substitui a derivada parcial e multiplica por x em relação a x mais y vezes a derivada parcial de f em relação a y dá a própria função. ok? Então, até segunda-feira. Não esquecendo que sexta-feira tem aula de exercícios. que sexta-feira tchau. 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 Tchau.